Opa, bom, rap do HorrorSans, tempo bizarro, horroteio do canal Raply, então bora lá, 3, 1, play! Desejo ter um tempo bizarro, sim ou não? Sim, HorrorSans, produção Gabriza A voz Opa, bom, rap do HorrorSans Depois de muitos anos As coisas tem mudado Fui ficando horrível Esquecendo o passado Com o crânio rachado Vivendo um labirinto Até o final do dia é comer ou ser com medo Olhar mais sanguinário Como se fosse outro Estou só o esqueleto Dá até pra ver o osso Tudo culpado é um Dainy Um monstro desalmado Quebrou minha cabeça Me deixa um pirata A escuridão domina meu ser Quem eu sou, quem eu fui Eu não quero esquecer Eu odeio você E vou te devorar Estou só brincando, não precisa se assustar Que é certo ou errado Não preciso saber Vem até mim Eu espero você Chegue mais perto Vem da minha frente Que agora servirei Uma cabeça quente Caralho, olha isso Caralho Caralho É muito foda Caralho Caraca, mano, muito foda. Vou te rasgar com os meus ossos mil vezes por ano, esse é o seu fim, chore e grite alto, venha até mim, para um tempo bizarro. Caralho, mano, muito foda. Aquele que veio para trazer seu fim, sou horror, é terror, não, quero um tempo bizarro, então me dê sua mão, sou horror, é terror, sim. Aquele que veio para trazer seu fim, sou horror, é terror, não, quero um tempo bizarro, então me dê sua mão. Caraca, velho, muito foda. Mano, incrível, velho. O Gabriza, com esse antigo canal aqui, arrasar, ficou incrível a música, ficou muito foda, muito foda mesmo. Mas, esse é o vídeo, para até gostar de gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, recebe todas as notificações. Até mais, fui, tchau. Tchau.